Cadê essa molotov do bombe? 19 segundos. Cai o Cello. Cai também o Exit. Meu Deus. Meu Deus. DGT consegue 2 kills. Cai agora o DGT e o Luken. 3x2. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. 1x1. Que isso, Toto! Meu amigo Danton! Ele tem estrela, porra! Hoje não tem me ver risada, velho.